Oi, o que vai acontecer na Unicinos essa semana? Vai acontecer muita coisa legal, então fica ligado que eu vou te contar. Nessa semana começa a quinta semana da internacionalidade do Unilinguas. Começa no dia 16 e vai até o dia 21. Vão ser diversas palestras super bacanas sobre culturas e idiomas diferentes. Comparem no site toda a programação. E aí, vai começar o TCC e ainda tem muitas dúvidas? Seus problemas acabaram porque a Unicinos está oferecendo uma oficina sobre formatação e elaboração de textos acadêmicos. É no dia 17, a partir das 7 horas da noite. Não perca! E também nessa terça-feira começa o curso Modelagem e Animação 3D, que vai ensinar conceitos básicos sobre a temática que você poderá utilizar em publicidade, cinema e também jogos digitais. É na sala D10-100D, a partir das 2 da tarde. Não perde! O evento Código de Ética, Limites e Possibilidades da Profissão é uma ótima oportunidade para os alunos de Arquitetura e Urbanismo. Vai ser no dia 17, a partir das 5 e meia da tarde, na sala do TCC da Arquitetura. Não perde! E no dia 18, vai rolar o Biofórum Biologia e Ecologia de Girinos, que vai debater conhecimentos e pesquisas de profissionais e também colegas da área da Biologia sobre esse assunto. É a partir das 6 horas da tarde, na sala E04-222. Não perca! Já marca na tua agenda. Entre os dias 20 e 22 de maio, rola o Startup Weekend Unicinos. Se você tem ideias inovadoras e quer empreender, participe dessa competição top. No site você confere como se inscrever. Nossa, muita coisa bacana! Né? E na semana que vem tem muito mais. Então até lá!